Dando início a esse projeto mais do que especial, onde o Steel The Look e a B3, a bolsa de valores do Brasil, querem saber o que tem na sua carteira. É isso mesmo. Dinheiro é sim coisa de mulher e a gente tá cansada de responder só o que tem na nossa bolsa. Eu sou Manuela Bordachi, fundadora do Steel The Look, do Push e host desse podcast, onde a gente vai falar com mulheres incríveis para saber como elas cuidam do dinheiro delas. E antes de chamar a nossa primeira convidada, eu quero apresentar a minha co-host, que tem o cargo mais chique desse país, que é a vice-presidente de, vamos lá, Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Investimento Social Privado, Ana Buxaí. Falei o cara inteiro! Acertou super e eu quero ver se vocês também conseguem acertar. Então escrevam para ver se vocês lembram. Manu, tô super feliz de estar aqui. Eu acho que a gente vai fazer uma conversa muito legal para falar que sim, investir é coisa de mulher. E que o lance da carteira é uma ótima, né? Isso aí! Mas tem gente que ainda não sabe o que é carteira e essa nossa conversa é para isso mesmo, para a gente explicar o que são as coisas e vou começar do básico. Carteira não é onde a gente guarda o dinheiro, cartão etc e tal, mas tem um conceito parecido. É a soma de todos os investimentos que a gente tem. E a gente vai ter investimento diferente, a gente vai ter ação, tem um CDB, vai ter coisas muito diferentes e a soma desses investimentos é o que a gente chama de carteira. Porque aqui a gente vai falar financeir sem frescura. Isso aí! É descomplicar as finanças, né? E para apresentar a nossa primeira convidada, maravilhosa, que eu sou fã. Vou deixar ela se apresentar, né? Porque ninguém melhor do que a própria pessoa para falar dela mesma. Pathy Lima, maravilhosa, CEO e fundadora da Simple Organic, que foi adquirida pela Gigante. E pera, seja muito bem-vinda, que orgulho que você tem aqui, que honra! Gente, eu estou tão feliz, é um projeto tão lindo e assim, eu abri essa temporada de vocês, eu estou, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Estou muito feliz. Maravilhosa! Pathy, a gente está muito feliz que tu está abrindo essa temporada, que promete muito, muitos spoilers em breve. E Pathy, a ideia, né, como a Ana falou aqui, é justamente a gente descomplicar, e mais até no sentido comportamental, mostrar como que tu lida com o teu dinheiro, né? Como que é essa relação, a relação, desde a base, né, até agora. Então, eu acho que para a gente começar a entrar nessa conversa, a primeira pergunta que eu te faria é como começou a tua relação, né, a tua primeira lembrança da tua relação com o dinheiro, né? Que isso vem desde casa, da base. Então, se puder contar um pouquinho da tua história para a gente. Então, eu acho incrível que a gente possa falar sobre isso, assim, até mesmo porque eu imagino que muitas mulheres vão querer assistir essa temporada. E muitas vezes, né, Manu, a gente fala como é difícil a gente achar mulheres para nos inspirar e serem mentores. Então, acho que falar de dinheiro também faz parte desse processo, né? Mas falando da pergunta, eu venho de uma família classe média, onde meus pais vieram de famílias muito simples. Então, dinheiro, eu nunca tive uma educação financeira organizada, onde foi falado oficialmente. Mas é óbvio que você vai absorvendo aquele conhecimento cultural familiar, né? Então, até acho que faz parte da geração deles, onde a segurança familiar é você ter uma casa própria, né? Onde vem nesse estilo. E eu nunca fui assim, desde pequena, eu nunca fui apegada ao dinheiro. Eu sempre achei que o dinheiro é o meio de você fazer coisas, o meio de você ser feliz. Eu tenho, meu pai e minha mãe foram empreendedores a vida toda, então, a gente nunca teve a questão do salário, né? E isso acho que muda muito na cabeça de quem. Então, eu tenho a memória de, sim, você, é possível você empreender e ser feliz, mas os perrengues acontecem sempre e você não tem a segurança de uma carteira assinada sempre. Se meu pai era empresária, até hoje, minha mãe, durante um tempo foi dona de casa e depois foi empresária também de moda e tudo mais. Então, a referência que eu tenho hoje que reflete no meu comportamento, com certeza vem da primeira infância, vem desse momento que eu nasci no interior de Santa Catarina, que é Lages. Então, muito focado, assim, em você ser honesto, ser justo com o dinheiro, não esbanjar, mas não ser escravo do dinheiro. Eu acho que minha família tem isso como uma mensagem de herança, assim. Olha que legal, Manu. Você vê como é importante ter referência, né? Acho que a Pathy trouxe um ponto muito legal. A Pathy aprendeu com a família e a gente também vai aprender a partir da experiência da Pathy. Porque a minha experiência, por exemplo, com família foi completamente diferente. Tenho certeza que foi com você. E que bom que a gente tenha a chance de falar disso. Porque eu, por exemplo, nunca fui desapegada desse jeito de dinheiro, Pathy. É, minha família é apegada no sentido de ser regrado. Eu nasci assim. Eu não sei aonde... Porque, assim, se falar da criação, eu sou completamente oposto. Eu tenho uma irmã. Então, minha irmã, se você olhar o comportamento dela, faz sentido pelos pais que criaram ela. Ela é super regrada, super... E eu não. Eu sempre fui do disruptivo. Então, o dinheiro faz parte disso, né? E, Pathy, você tem uma filha, né? Que acabou de completar 10 anos. E como que tu lida em relação à educação dela também, né? Dela já entender, né? Sobre o dinheiro, a importância, a responsabilidade. Tu acredita que muita coisa da tua infância tu tá levando pra ela também? Eu acho que não, porque é uma outra geração. Eu me questionei muito. Eu li muito como eu queria criar esse ser humano pro mundo. Então, todo o negócio da Simple vem muito pensando na geração dela. Quando a gente fala em inúmeros tópicos, desde sexualidade, né? E a educação dentro de casa, a questão do estudo, envolve a questão financeira também. Eu acho que a gente tá num momento que é muito desafiador pra maternidade. A gente não sabe qual é o futuro. Por exemplo, o estudo. A gente não sabe qual é o futuro. O mundo tá mudando tão rapidamente. Inteligência artificial e tudo mais. O estudo ainda segue de uma maneira tão quadrada. A educação financeira, por uma geração alfa, Assim, não tem como a gente pensar numa educação muito tradicional. Porque tá conectado em redes sociais. A gente vê um excesso de incentivo a consumo constantemente. Mas a Maia nasceu num ambiente onde a gente fala de consumo consciente. Então, tem um equilíbrio. Ela tem um estímulo muito grande na sociedade. Eu não sou a mãe que corre todas as redes. Que fico monitorando. Não. Mas acho que ela aprende pelo exemplo. Ela aprende muito as referências que eu trago. E a gente fala abertamente, assim, muito sobre os valores das coisas. A gente fala sobre privilégios. A gente fala sobre gerações. Situação socioeconômica do país. Eu falo muito de política com ela. E isso tá diretamente ligado à questão financeira também. Então, eu tento, claro, numa linguagem de uma criança de 10 anos. Mas é uma criança de 10 anos. A geração alfa. Não é a nossa geração. Sim. É completamente diferente. Sim. Não, esses dias ela fez, inclusive, um vídeo falando, né? O propósito do nascimento da Simpo. Que acho que você pode falar um pouquinho pra gente também. Que ela também entende, né? Que esse nascimento teve muito a ver com ela, né? Muito a ver não. Totalmente, né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho também, né? De como tu fundou a Simpo. Porque tem muito essa relação com o dinheiro também. Que a gente vai falar um pouquinho. Tem total. Porque se eu fosse pensar no dinheiro, apenas eu não teria fundado a Simpo. Eu tava... Eu tinha uma agência de publicidade especializada em clientes de moda. Então, eu tava na minha melhor fase. Só que depois que eu tive a Maia, eu comecei a pensar em propósito. Coisa que eu não tinha pensado nunca na minha vida. Então, eu era extremamente consumista. Fast fashion. Eu cobria a semana de moda a cada quatro, seis meses. Então, eu vim desse mundo trabalhando 15 anos com moda. E aí, depois que eu tive ela, eu me questionei se aquilo que eu tava deixando de legado, de exemplo, fazia sentido. E aí, eu descobri que pra mim, naquele momento, não fazia mais sentido. E aí, veio a busca de, ok, vou trocar de carreira. Eu vou por um caminho que eu nem sei qual é. Naquele momento, eu não sabia o que que era. E aí, quando eu fui descobrir, e aí eu pensei em impacto positivo, sustentabilidade primeiro. E aí, sustentabilidade puxa. Mundo do orgânico. Puxa o mundo do veganismo, falando de matéria-prima e mundo dos cosméticos. E aí, aonde entra o dinheiro? Eu não tinha dinheiro. E aí, entra a gestão, né? Eu não tinha dinheiro. Assim, eu tinha uma empresa que é muito bem. Qualquer gestor, com mínimo de bom senso, vai falar assim, não, não tira uma operação que tá dando certo pra uma operação que nem existe ainda. E eu fiz isso. Eu comecei a pegar o fluxo de caixa e realocar. E virei pro meu time e falei, olha, eu vou fechar a agência e eu vou abrir uma marca de cosméticos sustentável. Todo mundo achou que eu tava maluca. Todo mundo, assim. Tem certeza? Não, não é isso. Eu falava, não, eu quero ter uma vida slow. Só que eu achava... Olha isso. Super slow. A vida da Paty hoje é tão slow que eu nem imaginava. Mas naquele momento eu pensava, não, é slow build e eu vou ter mais tempo. Eu vou falar de consciência e tal. E aí, foi isso. Eu fui fechando uma operação, um negócio, pegando esse caixa, investi em cosmético, em embalagem. Fui pra Milão, na Itália, porque não tinha formulação boa no Brasil naquele momento. Fui produzir lá. E aí, uma questão financeira muito grande de... Eu tinha... Sempre tive essa noção financeira de gestão de empresa muito forte, porque você lida com fluxo e você tem que trabalhar de maneira muito correta. Só que a hora que você tem uma operação fechando e abrindo outra, você se perde muito. Não tem plano de negócios no mundo que você conseguiu fazer, porque você tá fazendo relativamente errado, né? Só que eu tinha uma certeza dentro de mim que aquilo fazia sentido. Então, eu não pensei no financeiro, eu pensei no meu sonho, eu pensei na minha vontade e fui. E aí, tá aí assim, pô. E como é que você vive, assim, ou como é que você viveu naquela época, Paty, de propósito e sem a grana? Como é que você foi equilibrando esses dois pratos? E você mencionou em algum momento pra gente, quando a gente tava aquecendo essa conversa, que nunca voltou um real pros seus funcionários, que você sempre pagou. Como é que você equilibra propósito com a organização financeira, com as responsabilidades que você tem e com, às vezes, um caixa que é mais apertado? É, completamente apertado, né? Empreendedorismo, você tem que saber lidar com caixa que ou não existe ou ele é apertado. Então, e aí o que que aconteceu? Quando eu lancei a Simple, eu tinha um planejamento que fazia sentido na minha cabeça. Lancei no São Paulo Fashion Week, que eu vinha da moda e eu pensei, não, lá não se fala em beleza sustentável, eu vou pra lá e é uma mensagem que eu quero fazer e tal. O que eu não esperava que eu vendesse um estoque de seis meses em 45 dias. E aí começa o problema do fluxo, porque eu tinha um planejamento, tipo, ah, vou vender aqui, eu pago as contas, fornecedor, embalagem, faço um outro pedido, vou pra Itália de novo, compro lá, invasa no Brasil. Tinha toda uma logística. E aí, o que que acontece? O Brasil tava preparado, tinha um gap, um desejo por produtos sustentáveis, que ninguém sabia que existia, até aparecer no São Paulo Fashion Week. A gente ganhou uma mídia espontânea gigantesca, de Vogue, L, Veja, no primeiro dia da marca, explodiu de vender e aí vem o problema de um business plan que não tava condizente, tipo, com o melhor cenário, vender muito rápido. Isso é muito louco, né? Porque o papel aceita qualquer coisa. Então, nesse sentido, foi um problema bom, mas que também foi um problema, né? Porque realmente tava preparada, toda planejada, com todo um planejamento, pra vender em seis meses. E aí, como que foi, como que solucionou isso, Paty? E aí, nesse meio tempo, e sempre foi assim, assim, por, vendia hoje pra pagar amanhã. Vendia hoje. E a gente vendia muito. Então, o problema não era você gerar desejo ou ter que convencer, né, as pessoas a consumir um produto. Existia o produto, existia o desejo e o consumo. A questão era como operar e como aumentar esse estoque pra entregar até hoje. É o grande desafio a gente fazer o planejamento de estoque, porque cada vez que a gente faz, ainda é maior o consumo. Então, a gente ainda tá nesse momento de expansão do Brasil. Claro que hoje tem fluxo de caixa, tem planejamento, um time gigante. Mas nesse momento que eu comecei assim, eu tava com quatro pessoas, eu acho. Tipo, era um farmacêutico fazendo fórmula, ajudando a parte da Itália, uma pessoa do financeiro, e era isso, assim. Legal. Antes da gente ir pra próxima pergunta, eu queria te só fazer alguns destaques. A questão da educação da Maia, quando você fala, né, a gente não sabe pra que futuro a gente vai educar. Tem a ver com formar um ser humano que pensa, que consegue fazer e articular perguntas. Quando você toma a decisão de sair da tua agência e montar a Simple, o que você precisa? Essa capacidade de fazer pergunta. O que falta no mercado? O que eu preciso estruturar? O que eu vou oferecer? O que eu sei fazer também. Olha que legal, o que você sabe fazer. E por fim, quando, de fato, a gente faz planos deus rir, né? Quando você vende teu estoque muito rápido, você se coloca de novo nesse lugar. De ter que recriar e fazer perguntas novas, buscar soluções novas. Então é muito legal como essa é uma competência que se repete na tua vida. É muito bacana ver. E aí eu queria agora sair um pouco da Simple, depois a gente volta e falar de você. Como é que é você com a tua grana? A gente já entendeu que na Simple é tudo contado, certinho. Faz o planejamento, replaneja. Na tua vida pessoal, é igual? Ou você acha que porque deu tudo muito certo, você merece e compra um negócio? Ou porque deu tudo errado, você também merece e compra? Ou não? Você é regrada e sabe para onde vai cada um daqueles reais? O que eu faço na empresa é completamente diferente do que eu faço na minha vida pessoal. Existe a Patrícia profissional. CPF, o CNPJ. Exato. Que eu sei cada centavo, que eu monitoro. E assim, eu sou super preocupada. Eu acho que essa preocupação até hoje, que eu tenho sócio investidor e essa saúde financeira, eu acho que nunca vai sair de mim porque quem tem uma memória do que é passar por problemas financeiros dentro de uma empresa, e você ter que sobreviver porque você acredita naquela empresa, você nunca perde. Mas assim, na minha vida pessoal, eu nunca tive o cuidado que eu tenho na empresa. Por quê? Se eu tivesse, eu volto a falar, eu acho que a Simple não existiria. Porque ela precisou, em inúmeros momentos, que eu pegasse tudo que eu tinha na minha vida. E a gente está falando, inclusive, de vender carro. Tipo, não, eu preciso pagar um fornecedor. Não, vende o carro. Foi isso? Nesse nível? E aí, porque ela estava crescendo, eu sabia que existia aquilo. Nesse momento que começou a apertar muito, acho que foi no segundo para terceiro ano da Simple, porque ela realmente explodiu e você precisava de um fluxo maior, eu já tinha várias propostas de compra. E aí é o problema, porque você tem a dificuldade, você precisa, e tem um monte de gente te oferecendo, querendo ser o seu investidor. E aí também entra, se eu fosse pensar financeiramente na minha vida pessoal, eu ia falar, ah, vou pegar esse dinheiro aqui, vou embolsar, e deu, vou parar de me incomodar, vou dormir melhor, não vou mais ter tanta preocupação. E não, eu sempre tive a preocupação com o futuro da Simple. Então, eu segurei todas as pontas da vida pessoal, colocando dinheiro na empresa, para que eu pudesse fazer isso. Ela precisou que fosse muito mais arrojada no CPF e mais conservadora na própria empresa. Mas hoje, falando de consumo, eu sou muito, eu não meço muito a experiência. Então, tem duas coisas na vida que eu faço. É viajar. Para mim, viajar, e aí entra de novo a educação. E isso é muito claro para a minha filha. O propósito de você investir um real numa viagem, um real em algo que não vai fazer tanto sentido, tem pesos completamente diferentes. Isso ela já entendeu. E outra coisa que eu não tenho muito, acho que linha lógica de raciocínio, é show. Então, viagem e show são as duas coisas. Então, assim, eu não sou a pessoa que estou preocupada em decoração de casa, em consumir muita roupa, até mesmo porque a indústria da moda tem uma série de questões. Então, eu vou muito para a experiência. É, transitar pelo mundo e ter essa experiência de show, que é uma coisa que faz muito bem. E ela está vivendo essa experiência, né, Pathy? E esses dias você até me contou que ela abriu a própria loja dela no Instagram, comprando produto, revendendo produto. Então, quando a gente fala dessa educação que você está passando para ela, é muito pelo exemplo, né? Então, com certeza, ela está vendo e acompanhando. Ela pegou a melhor amiga de sócia. Ai, gente, que amor! Aham, comprou na internet. E aí, ela comprou produtos e fez um site. Entrou no Canva, fez o post no Instagram. Mostra aí para as meninas. Com 10 anos? Com 10 anos. E aí, eu falo, é o exemplo, porém, essa geração, ela vem pronta. Gente, que legal. Você vê que não tem limite, né? Não tem limite. Tem uma coisa que dá... É quase uma profecia autorealizável, que por muito tempo a gente acreditou, que algumas coisas não eram para nós mulheres. Então, ai, finanças não é para mulher, investimento não é para mulher, empreender não é para mulher. E aqui, assim, em, sei lá, quantos minutos, a gente já acabou com esses mitos. E é muito importante que a gente fale isso, gente. Porque investir é para mulher, ser empreendedora é para mulher, tomar risco é para mulher, tudo a gente é capaz de fazer. Ensinar continua sendo também para mulher. É muito legal. Ver que a gente não tem limite, que a gente pode fazer de fato. E deixa eu te falar, onde as mulheres reinam muito, que é o meu segmento, é na beleza limpa, sustentável. Isso no mundo todo. Porque as mulheres vêm com um propósito muito diferente para... Uma das maiores indústrias que a gente tem é a de beleza. É muito próspera no mundo todo, né? O Brasil, acho que é o quarto maior mercado de beleza. Então, assim, é dominado por grandes empresas e historicamente. A indústria da beleza limpa, de clean beauty, pode ser Estados Unidos, pode ser Europa, quem domina são as fundadoras. Mas, normalmente, voltado para o propósito, pensando sempre em futuro. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que as mulheres têm essa visão de futuro? Eu acho que tem um lado emocional muito grande, a visão holística. E visão holística dentro do empreendedorismo. Quando você tem visão holística e uma visão analítica com o time, falando financeiramente, eu acho que você tem o melhor dos mundos. Explica mais para a gente, conta mais para a gente como é isso na prática. Na prática, eu acho que nem tudo é preto no branco, gestão de pessoas, por exemplo. Você tem que ter uma sensibilidade muito grande, você tem que olhar, ouvir, analisar, você criar uma comunidade de pessoas, de consumidores. Isso é uma visão holística. O analítico, a gente não pode deixar de lado, que é o planejamento financeiro, como você vai fazer, para onde você está indo, como você vai chegar, a hora que você chegar, quanto margem de lucro. Isso tudo, vocês são números que tem que ter na cabeça. E aí, eu vou falar uma coisa. Eu e a Manu, a gente vem falando com muitas empreendedoras que chegam até a gente, porque a gente vendeu empresa e tal. E a gente vê que são ideias, muitas vezes, incríveis. E quando a gente fala das coisas básicas, olha, você precisa olhar aqui, aqui e aqui, que é a parte analítica, dá um estalo e é muito rápido que elas pegam isso. Mas precisa de uma mentoria. E assim, é uma mentoria que hoje a gente vê pouco no mercado. A gente vê pouco as mulheres tendo acesso a essa informação de... Hoje eu tenho muito claro isso, porque eu tenho um grupo que ajuda na gestão muito forte, que é a Ipera. Então, a visão analítica e estratégica deles é, assim... O casamento perfeito para o Rio tem a parte criativa muito forte. Então, além do que eu já sabia como empreendedora, para mim, todo dia é um mestrado. O que eu aprendo com eles, eu aprendo diariamente. Eu falo isso direto. Que legal. E, Pathy, pegando essa parte, a fala da Ipera, né? Então, acho que a gente chegando nesse momento de aquisição, porque, com certeza, transformou a tua vida, transformou o teu negócio. E a gente já falou em outras entrevistas e para a gente nos bastidores aqui, que quando a Simple foi vendida, tu tinha R$11,00 na conta. Eu tinha R$11,00. Então, como que foi essa mudança, né? Milhões na conta depois, né? O que que tu fez, né? Como que tu procurou pessoas para te assessorarem também, né? Nesse momento? Eu acho que tem... No momento da venda, tem uma coisa muito importante, quando você está negociando com o investidor. Que eu imagino que muitas empreendedoras estão ouvindo também, pensando nesse momento. Que é você ter total transparência da sua vida, inclusive financeira. Porque quando você está passando por um processo de M&A, eles sabem tudo da tua vida. De todo mundo à sua volta. Então, é um raio-x da tua vida. Eu não tinha porquê de mentir. Eles sabiam exatamente que eu falava, olha, tudo que eu tinha, eu coloquei nesta empresa. E está aqui. Acho que foi um mês, um mês e meio antes da gente ter a assinatura final de contrato, porque é bastante burocrático. Eu virei e falei, pronto. E até mesmo porque o time todo estava trabalhando para colher informações e tudo mais, que é um processo super extenso. Eu falei, eu não tenho dinheiro para folha de pagamento, vocês vão ter que adiantar. Então, eles sabiam que naquele momento, era um momento também de virada pessoal, né? E é uma coisa que eu acho que eu nunca comentei também contigo. Muitas pessoas nesse processo da IPERA, antes vieram falar comigo, vai mudar a tua vida. Você está preparada? Você já sabe quem vai te ajudar? Você já sabe como vai ser? E aí, hoje, eu tenho uma pessoa de extrema confiança que, no dia a dia, como eu falei, eu não estou olhando para o meu, no dia a dia, porque eu estou olhando sempre para a empresa. A minha irmã, ela gerencia pessoas de confiança, que a gente contratou pessoas de mercado para ajudar nos investimentos. Muito louco, né? Só fazendo um grande parênteses de quando eu vendi o EstudaLuke também para o Magalu, para quem não sabe, é que foi adquirido pelo Magalu, março de 21. E eu me lembro que um dia antes, eu não tinha parado para pensar nisso, um dia antes, o pessoal do M&A e do Magalu me falou, Manu, se prepara, porque amanhã todos os bancos vão te ligar. E eu achei que era brincadeira, né? Eu, ah, vamos, ok. Todos os bancos me ligaram. E nesse momento foi um momento que, assim, acho que um dos grandes momentos que caiu a ficha, assim, de tamanha repercussão, né, da notícia. E eu me lembro que demorou ainda alguns meses para eu entender o que eu faria com o dinheiro, quem me assessoraria. E eu começava a ficar nervosa, meu Deus, eu estou com o dinheiro parado na conta, até que eu me lembro que uma dessas pessoas falou, Manu, está tudo bem que está parado por um, dois meses até você decidir o que vai fazer, só não toma nenhuma atitude errada. Então, não, ok, então vamos lá, deixa eu focar no meu trabalho aqui, eu vou pensando no paralelo o que eu vou fazer, como que eu vou investir, porque é um marco na nossa vida. Então, nesse sentido, como foi para ti, Paty? Essa história dos bancos, Manu, é muito doido, porque a gente vem, né, uma empresa, tipo, média, pequena, e aí você não é a prioridade dos bancos. Zero, eu lembro que eu tinha um post ainda falando a todos os bancos que estão me ligando, muito obrigada, mas agora eu estou atendendo quem me deu o limite no cheque especial. Exatamente. Está vendo, banco? Cuida bem de quem está no limite. Exatamente, exatamente. E aí tem essa virada também de várias pessoas que falavam assim, ah, isso daí não vai dar em nada, e aí são os bancos ligando, e escritórios de vários lugares, e enfim, são muitos escritórios até hoje, boutique, que ficam ligando e tal. Então, muda completamente a vida, assim, né? Mas eu acho que eu tive esses conselhos prévios, porque a gente teve negociação, acho que de seis a oito meses, que foi a negociação de venda, e quando já estava, tipo, consolidado o que ia acontecer, mas era questão burocrática, várias pessoas vieram falar, e isso fez total diferença, que eu já pensasse, e eu organizasse, mas assim, aí, desculpa, Manu, tu fez uma pergunta. Não, como que foi para ti justamente esse momento, assim, como que foi a tua escolha também, porque obviamente tu tem pessoas que te ajudam, né, a pensar, a te assessorar, ao que fazer de melhor com o teu dinheiro, porque, obviamente, tu está com o foco total na Simple, então, né, querendo ou não, é um investimento de tempo que a gente tem que fazer para tomar as melhores decisões, e com certeza a gente consegue contar com profissionais para nos assessorarem, né. Eu acho que tem que ter a confiança, mas não só a confiança, tem que ter o fit com a pessoa, ela tem que entender a tua linha de raciocínio e o que você quer para a sua vida, assim, e aí eu volto à questão financeira, acho que o dinheiro, ele tem uma questão de energia, óbvio que todo mundo quer fazer o dinheiro trabalhar para si, é óbvio, mais do que nunca, mas existe um desespero para fazer isso, ou uma calma, e como você vai fazer, e quais são os valores que você coloca para que isso aconteça. Para mim, um dos valores é, se eu cheguei até aqui, nesse momento de poder investir, e ter essa tranquilidade financeira, e pensar no futuro da minha filha, e deixar isso, porque é para ela, enfim, chega um momento que você pensa assim, tá, quais são empresas, ações, enfim, que eu vou caminhar, para que lado eu vou caminhar? E para mim, sempre fez sentido que, se eu vim através da sustentabilidade, de ações éticas, empresas de perfil de investimento, eu quero empresas que representem isso, porque essa riqueza que foi gerada, foi através de uma comunidade, que acreditou, que consome os produtos, e consome em cima de alguns valores, que são muito claros para a Simple. Então, isso eu levo, desde a criação de um produto até hoje, ainda, cosmético, até o investimento que eu faço, assim, então, é a mesma linha de raciocínio que eu faço. E você já errou o investimento, Pathy? Já teve que sair? Você descobriu que aquela empresa, não era tão limpa, quanto você imaginava? Ou que não era, ou que dava um retorno, talvez, diferente do que você esperava? Você já teve esse erro e acerto? Não tanto, Ana, porque eu também não sou tão arrojada, e não sou tão arrojada, exatamente, porque nesse momento, eu não tenho desespero nenhum de, é óbvio que eu poderia, ter rendimentos muito mais, prósperos, talvez, mais rápidos, mas daí, eu acho, que esse momento vai chegar, na hora que eu tiver, mais tempo pra eu mesma estudar mais, conhecer mais, e poder, porque eu acho que é um grande envolvimento, eu vejo as pessoas que estão no dia a dia, as pessoas amam o que fazem, esse jogo do investimento, do tira ali, coloca aqui, é um vício, é muito legal, porque, ah, deu certo, deixa ali, espera, tira agora, então, hoje eu não vejo eu fazendo isso, porque eu não tenho esse tempo, então, eu vou mais na certeza, dessas consultorias, dessas pessoas que me atendem, dentro dessa linha de raciocínio, de um pouco mais conservadora, não tão conservadora, mas um pouco mais. Sim, mais de preservar o patrimônio, do que de arriscar, total. Como é que você é, Manu, você é conservadora, ou você é mais arrojada? Eu já tive fases, hoje eu estou mais conservadora, e eu acho que, eu me lembro que, quando eu comecei a investir, e aprender sobre investimento, a melhor forma foi, aprender sozinha, pra realmente eu acompanhar, e eu me lembro que eu comecei a comprar algumas ações, e aí, foi a melhor forma de eu acompanhar essas empresas, entender o que que estava acontecendo, errei bastante, já respondendo a pergunta feita pra Pathy aqui, mas eu acho que foi a melhor coisa, e eu acho que a gente pode começar investindo muito pouco, e eu me lembro que eu investia muito pouco, em algumas empresas diferentes, pra entender e realmente acompanhar, e me forçar a aprender, porque muitas vezes a gente começa na teoria, e nada como a prática, pra gente realmente entender ali, como que tudo está operando. É isso aí, e a gente aprende, na verdade eu acho que as vezes a gente erra, e se a gente tem a sensibilidade, de parar e estudar, e entender o que aconteceu, a gente aprende, então analisa, e segue em frente. Eu já escutei uma frase que eu achei muito boa, que é, eu não tenho dinheiro pra perder, mas eu tenho dinheiro pra aprender, e eu acredito que isso seja válido, pra negócios, pra investimentos, pra absolutamente tudo, então também não fazer nenhuma decisão, muito arriscada, O meu erro, ele pode estar em arriscar menos, talvez. Esse pode ser uma forma de errar. Eu posso estar ganhando menos, porque se eu tivesse mais focada ali, talvez eu ganhasse mais. Mas eu acho que essa parte que você falou do estudo, né, Manu, eu estudei de várias maneiras, desde conversar com pessoas, mas o básico, YouTube, o básico, você se inscrever em vários cursos, coisas que você recebe no teu e-mail, que no dia a dia você consegue estudar, então assim, acho que não é um universo tão distante, que, pelo contrário, é mais tranquilo hoje, você buscar informação do que nunca. Eu vou fazer um mini jabá, eu juro por Deus, mas é gratuito, tá gente? A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil, e a gente tem um canal, que é o canal de educação, que é o nosso hub de educação, e é o edu.b3.com.br, deem uma olhada, tem uma série de cursos gratuitos, e tem uma trilha feminina, e a sacada que a gente teve, foi de transformar, tirar um pouco do financês, e falar como é que as coisas são, da nossa forma, pra gente aprender, entender, e é super bacana, porque as pessoas entram, aprendem, e conseguem pensar. Não, isso não é um jabá, isso é uma necessidade de você falar, deixar aqui, colocar o link. É isso aí, e é gratuito, tá gente? Então é só usar. Eu fico lembrando, a gente estava falando da Maia aqui, né? Eu, adolescente, eu não consumia conteúdo sobre finanças, então fui aprender depois, na marra, tendo uma empresa, precisando estudar sobre o assunto, então, pensa hoje, uma nova geração, que vai crescer com tanto conteúdo, né? Então a gente pode ir, desde o TikTok, quanto que a gente consegue aprender sobre finanças em vídeos, então, né? Em mídias sociais diversas, assim, né? Então é muito importante, e quando a gente fala de mulheres também, né? Infelizmente, ainda é tabu falar sobre dinheiro, muitas vezes, com as amigas, né? Então a gente vê homens falando... Em alcanamento, em tudo, o dinheiro é um tabu. É, exato. Ontem mesmo eu estava no almoço com umas amigas, e elas falando assim, em que momento se começa a falar sobre dinheiro com o namorado, com o marido, de quem paga o quê, como é que a gente vai dividir, como que é essa relação, que para cada pessoa, para cada casal, é de uma forma diferente. Então, não pode ser tabu, a gente tem que conseguir falar sobre tudo, né? Gente, olha, aqui tem um life hack, e eu acho que é bom esses atalhos que a gente aprende, porque a gente começa a repetir e isso fica natural. Na minha casa, a gente sempre falou de dinheiro. Quando tinha e quando não tinha. E com muita clareza. E eu e meus irmãos, a gente divide uma série de gastos que a gente tem familiares em comum. E a gente coloca cada real. E não é porque a gente é mão de vaca ou qualquer coisa assim. Porque é importante, o certo é certo. O combinado não é barato nem caro. Então, se eu paguei cinco reais para uma despesa familiar, eu anoto na nossa planilha. E a gente vai dividir os cinco reais. Aí você fala, ah, Ana, mas cinco reais não é nada. É, não importa, porque na soma do todo, cada um é responsável por uma parte. E a gente vai dividir. Então, quanto mais tranquilidade você tem para falar, mais afinidade isso fica. Não é um tabu mais fluido. E aí você consegue alcançar e falar um pouco de tudo. Eu queria pegar o gancho para falar de uma coisa que parece um pouco tabu, que é a tal da história da reserva de emergência. E que no fundo, no fundo, gente, é assim, é um dinheirinho que a gente deixa separado caso dê uma M gigante e que a gente precise acessar. normalmente esse dinheiro é um dinheiro que ele está investindo em uma coisa que é mais conservadora, que não gera tanto retorno, mas que se você precisar, ele tem um negócio que a gente chama de liquidez imediata, ou seja, você consegue colocar a mão no dinheiro a hora que você precisar. Primeira pergunta, vocês têm reserva de emergência? Dois, como é que vocês compuseram? Três, se vocês já acessaram? E quando? Eu acho que pós pandemia, essa consciência ficou mais apertada de tem que ter. A pandemia deu essa consciência de você está levando a vida, está tudo bem e tal, e do nada, o mundo inteiro para, o seu negócio pode parar e tudo pode parar. Então, eu acho que essa consciência fica muito claro o quanto a gente não tem domínio do que acontece amanhã e que sim, é necessário e que você não sabe. É necessário sim. Aí entra, as vezes que eu tive, eu coloquei na empresa porque era necessário, então me salvou e me ajudou em todos os momentos que eu tive, eu consegui, colocar da maneira que eu precisava. Nesse momento, eu não ativei ainda, assim, mas exatamente, porque eu também, voltando numa pergunta, eu não tenho muitos gastos, eu não saio ainda, tipo, consumindo, fazendo coisas, então é muito tranquilo, é muito flat, assim. É, eu lembro que eu consegui ter uma reserva de emergência um ano anterior, eu acho, dois antes de vender a empresa de fato, assim, nunca precisei acessar também, mas o meu pensamento foi, e é muito parecido com a Pathy, assim, eu sempre foquei 100% na empresa pra depois me preocupar comigo mesmo, assim, então foi muito parecido, mas na empresa eu sempre tive, assim, total foco de preservar de fato o que a gente tinha do nosso caixa pra não fazer nenhum investimento maluco e crescer de maneira sustentável, né, então quando a gente fala também de sustentabilidade, a gente fala de uma sustentabilidade financeira também, né, de empresas que estão realmente dando um passo de cada vez, não fazendo nenhuma loucura. Mas isso, né, Manu, eu acho que o que a gente tá falando aqui e falando pra Ana, Ana, não quer dizer que a gente esteja certo. Sim, opinião, pessoal, que muitos disclaimer daqui. A gente fez loucuras, hoje eu admiro quem consegue separar sua vida pessoal da sua vida profissional como empreendedora, eu acho que esse é o correto, eu não consegui e não consigo até hoje, mas é algo que eu gostaria de aprender porque eu acho que te protege muito mais, garante mais estabilidade e tal, mas, enfim, aí entra o sexto sentido, né, de falar, não, eu preciso, eu vou colocar ali, vou esquecer a minha vida pessoal. Mas até fazendo uma pergunta sobre isso do sexto sentido, eu acho que, pegando a questão de comportamento brasileiro é muito da fé, de investir na fé, tudo vai dar certo, a gente até estava falando sobre isso, né, Paty, a gente é muito assim, não, no final vai dar certo. E eu acho que na nossa vida pessoa física, a gente é muito assim, nas empresas, menos, porque aí realmente tá, aí não, tem muita gente nesse mesmo barco, então, nesse sentido, você acha que mudou também depois da aquisição, Paty? Mas mudou tudo, mudou tudo, assim, a gestão segue tendo essa carga emocional, holística que eu falei, mas acho que a gestão de visão, de estratégia, de negócio, o que foi mais importante? Segurar o DNA, fechar esse DNA e proteger ele, e aí sim, você ter um sócio investidor, você estava perguntando ali antes, né, nos bastidores, eu consegui realizar um sonho assim por ser mais sustentável ainda, sustentabilidade é cara, então, eu queria ser mais sustentável e falar mais sobre isso, trazer mais, e eu não tinha mais fôlego para fazer isso sozinha, então, isso eu consegui, mas isso faz parte do DNA, você fala, ok, agora eu tenho esse fôlego, esse fluxo, o que eu vou fazer? Vou proteger, e a gestão, eu vou melhorar mil por cento, aí você melhora a gestão, e aí você profissionaliza, né? É, eu não ia falar, porque também, eu acho que, de vários dos benefícios, depois dessa questão, a gente consegue trazer, a gente estava falando da diferença de mulheres e homens, né, no comportamento, a gente consegue trazer pessoas muito técnicas, mas tem coisas também que desse feeling, acho que esse outro lado mais holístico, isso eu acredito que seja muito mais difícil da gente conseguir aprender, ensinar, tem coisas que são da pessoa, obviamente todo mundo pode aprimorar todos os lados, mas eu acredito que seja um pouquinho mais difícil a gente aprender a ter esse feeling, assim, Tem uma coisa, Nassim, porque eu acho que fica bem claro a relação emocional, sustentável, de sociedade, como cidadã também, né, não só eu, mas todo o time, com o financeiro, se a gente vai lançar um produto, os produtos, eles têm níveis de engajamento da cadeia, então, se eu entendo que esse produto é um produto que tem uma cadeia de extrativistas que vêm da Amazônia e tudo mais, eu quero que esse produto venda mais, a minha margem não precisa ser a maior ou padrão, porque, assim, se eu for trabalhar com margem padrão entre os produtos, eu vou olhar só financeiramente, não faz sentido, então, eu quero, por exemplo, que o produto que tem um óleo da Amazônia, ele gire mais, ele venda mais, porque isso vai fazer com que aquela comunidade extrativista venda mais e tenha mais renda, então, isso para a gente faz sentido, então, isso não mudou, mesmo com a aquisição, a gente segue assim, com total liberdade, então, de olhar, ok, eu vou lançar esse produto, ah, esse produto aqui é um produto mais padrão, matéria-prima normal, é natural, mas não envolve nada tão que envolve pessoas na cadeia, e é completamente diferente produto para produto. você sabe que tem um livro chamado A Mentalidade do Fundador, e que ele fala um pouco desse feeling, dessa sacada, e aí, Manu, eu divirjo um pouquinho só de você, porque eu acho que dá para a gente treinar, porque isso tem a ver com visão sistêmica, que é bastante próximo do que você falou, Pathy, que a gente aprendeu a olhar para mais de um stakeholder, stakeholder é a parte interessada, então, eu posso olhar só para o meu consumidor, eu tenho um olhar e eu sei o que ele precisa, só para o acionista, depois eu posso olhar para as comunidades que são minhas fornecedoras, do impacto que eu causo lá, quanto mais a gente consegue colocar essas partes interessadas, mais, para os meus funcionários, mais a gente consegue ter feeling do que vai dar certo ou vai dar errado, o propósito te ajuda a fazer quase uma hierarquia de valor, então, eu quero só ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro e ajudar a comunidade que eu estou, então, a gente vai fazendo uma, entre aspas, uma competição de valores do bem, em que a gente, isso ajuda a tomada de decisão, e quanto mais a gente pratica, mais a gente tem, eu acho que o que vocês duas fizeram, e vocês duas sabem que eu sou fã de vocês, é isso, vocês sacaram quem estava comprando, de quem vocês estavam comprando, como as pessoas que trabalhavam com vocês, se relacionavam com vocês e aprendiam, e aí vocês conseguiram construir dois negócios incríveis, sustentáveis, e que estão juntos de duas companhias que são super legais, então, é incrível o que, entre aspas, gente, estou fazendo aqui um entre aspas, o feeling de vocês, que nada mais é do que um olhar treinado com múltiplas perspectivas o que vocês conseguiram, demais, concordo, obrigada, né, primeiro que tudo, mas é, ele é mais vindo de alguém como a Ana, exato, e até vou repensar muito isso do que eu penso, eu acho que é isso, a gente está aqui para pensar diferente, obviamente, acho que talvez, repensando a minha fala aqui, talvez as pessoas não estejam acostumadas a acreditar no feeling delas, e eu acho que de repente ao longo do caminho, por que elas vão achar que elas podem estar certas por um feeling e não por um número, né, então talvez a gente tenha que treinar mais, acreditar na nossa intuição, talvez mais, mais isso, isso aí, agora vamos dar um pouco de caminho aqui, a gente falou muito de referência, a gente falou também de olhar as pessoas que estão dentro dos nossos times, Pathy, as mulheres do teu time te procuram para perguntar de finanças, elas conseguem falar disso com você, elas te pedem dica, isso acontece com você, Manu, vocês falaram das empreendedoras, mas as funcionárias, o time, as colaboradoras de vocês, chegam para você, eu faço o contrário, Ana, eu fico chamando elas, eu fico chamando elas, eu falo assim, tá, qual o teu sonho, vamos ver aqui, porque o salário, eu sempre falo que o salário não pode ser um tabu, então a empresa cresceu, a gente tem bastante colaboradores, mas às vezes eu vejo, esses dias eu chamei uma das meninas, falei assim, olha só, você já fez o teu acordo com o teu companheiro? É uma questão financeira? Vocês vão morar juntos? Eu estou vendo que você não pensou nisso. e ela é mesmo, eu te procuro, é um advogado de família e organiza a tua vida financeira antes e conversa com o teu companheiro. Então, eu chamo muito elas, porque acho que, e é um time muito jovem, Ana, a gente tem uma geração Z muito grande dentro da Simple e Millenium, então é um time muito jovem, então eu sempre estou chamando elas, falando sobre metas, sobre sonho, onde elas querem chegar, eu falo muito sobre a Simple ser uma plataforma, eu trato isso com todo mundo, a gente é uma plataforma, se a pessoa sair daqui hoje para outro lugar, tomara que ela ganhe mais, que ela seja ainda mais bem sucedida, e eu sempre falo assim, não existe limite, a questão financeira não existe limite, cada um tem sua própria meta, então não é uma empresa que vai colocar uma meta para você, hoje uma empresa pode ter sim o X, que pode pagar para aquela vaga, esse é um ponto, isso não quer dizer que a pessoa vai ter que ficar feliz o resto da vida naquela vaga, ou vai almejar, enfim, então eu falo muito sobre isso com elas, eu estimulo muito a gente ter os sonhos, e sonhos em todos os sentidos, então essa parte que eu gosto muito que é a viagem, eu incomodo elas também, vocês não estão pensando em viajar, vocês têm que viajar mais, então assim, tudo que hoje eu olho, eu dou uma puxada, porque é um time jovem que às vezes pode não estar tão conectado, e com tudo que eu já passei na vida, eu olho e falo assim, talvez se alguém tivesse me puxado antes, eu teria cometido um erro a menos, enfim, legal. Acho que tem que falar mais, acho que pensando ali no estudo do lucro, eu falo com algumas das meninas, muito com a Isabela que está aqui sentada nos assistindo. Ah, e conta a história da Isabela. É muito boa, não, mas eu e a Isa volta e meia, ela só manda um WhatsApp assim, presa X, então eu vou lá, vou comprar aqui. Mas olha, o exemplo... O fundamento é o feeling dela, assim, é o meu, a gente vai se trocando, e não, mas a gente estava falando também nos bastidores aqui, né, sobre salário de funcionário, a Isa está com a gente há muitos anos, e ela começou como estagiária, e eu falei, não, a gente nunca atrasou nenhum pagamento de nenhum funcionário, exceto quando a Isa começou como estagiária, que ela ganhava 400 reais, e eu depositei, eu que fazia todos os pagamentos, aí um belo dia, ela me mandou uma mensagem, toda sem graça, Manu, eu acho que tu depositou errado, depois eu dei 4, eu, ah, não, foi um pouquinho a menos. 4 reais. Havendo essa a importância de você saber falar sobre o dinheiro. Não imagina, ela ia ter ficado calada ali aceitando 4 reais de pagamento do estágio, mas isso, Manu, que você está falando, eu acho que é o que reflete. Ah, tal data, enfim, na minha história, eu estava lá fazendo pagamento. É isso. Até hoje, aprovo todos. Então, eu também, a gente olha e fala ali, tá, tem que fazer isso, tem, dividir as áreas, quem aprova, quem não aprova, tudo mais, mas é sobre quem vai ruxão, a gente vai ruxão, carrega a caixa, faz o pagamento, desenvolve produto, enfim, até você chegar, e aí, por isso, eu acho que é dar essa consciência financeira de quanto vale cada real investido, quanto vale cada real que um produto vai custar. Então, quando você tem essa visão macro, é fundamental. E eu acho que também, entre amigas, tem muitas coisas que são tabu, quando a gente fala isso de relação, de casamento, então, eu casei recentemente no Civil, e eu conversei com amigas sobre, a gente assinou um contrato antes, então, como foi o de vocês, como vocês fazem, e para muita gente, era meio, não, como assim, ou a pessoa não quer falar, ou ela nunca nem pensou nisso, e tem que falar, gente, porque é um contrato, entre partes, né, que obviamente envolve muito amor, mas no fim do dia, é um contrato também, então, precisa ser falado, né. Não, isso é uma proteção para a família, e gente, por menos que você não tenha nada, zero, cada um está chegando com zero real, uma sacolinha de zero reais, a gente não sabe onde a vida vai levar a gente, porque pode ser que você cresça, e se desenvolva, e se desenvolva, e vira uma super diretora de uma empresa, pode ser que seu marido vire um empreendedor, as coisas mudam o tempo inteiro, e como o dinheiro é uma coisa que dói, né, às vezes dói de falar, dói de ter, cada um teve uma relação ao longo da vida, quanto antes a gente consegue deixar bem claro o que cada um vai fazer, qual a responsabilidade, melhor é, mesmo para tomar uma decisão de acessar a reserva de emergência, isso tem que ser falado, de guardar mais, ou de investir num sonho junto, que é uma delícia, ou fazer as duas coisas, porque dá para ter a reserva de emergência, ter um empréstimo, fazer um sonho, e continuar trabalhando, e tem que pensar quando está tudo bem, porque depois que tem um problema, daí que não tem como, né, eu me lembro que o primeiro contrato social que a gente fez do Estilo da Luca, eu me lembro que eu tive um sócio, que ele já tinha tido muitos problemas com sociedade, e o nosso contrato, assim, tinha muitas coisas que eu pensava, meu Deus, né, que exagero, a gente nunca vai precisar dessa cláusula, e assim, foi o que fez a diferença no negócio, assim, em muitos momentos, então, a gente precisa falar sobre, né, dizem os advogados, que fazer um contrato, é pensar em tudo que pode dar errado, exatamente, e para quem não é meio desesperador, né, a gente acha que infelizmente chegando ao fim da nossa conversa aqui, queria ficar horas conversando, mas não, antes da nossa pergunta final, não sei se tem alguma outra pergunta antes, mas se não, a gente vai se encaminhando para o fim, olha lá, eu queria saber uma última coisa, vai antes da nossa pergunta final, uma última coisa, que a gente sempre pergunta para todas as mulheres, e que é sempre um dilema da mulher que trabalha, como é que você gerencia todos os papéis que você tem na sua vida, de quem, né, arrasta a caixa, faz o pagamento, pensa no novo produto, é linda, maravilhosa, descolada, tem uma filha, e que, né, a gente vê o close, mas não vê o corre, como é que você faz para gerenciar a tua vida, e ser mãe, e ser a pessoa que você quer ser? É, eu acho que eu estou numa fase de muito carinho comigo mesma, porque se eu me cobrar de todos os erros que eu cometo todos os dias, eu não vou dar conta de nada, porque são tantas frentes para tomar conta, primeiro, você precisa de um time de apoio, e esse time de apoio vai desde a empresa, as pessoas que você confia, né, você testa a estrutura, a estrutura familiar, a estrutura dentro de casa, as pessoas que ajudam na limpeza da casa, enfim, em tudo, então, assim, tem um time que você vai construindo e organizando isso, a hora que você sabe que a tua responsabilidade aumenta, então, pessoas de confiança, mas, eu acho que, de nada adianta fazer tudo isso, porque a gente mesmo assim não vai dar conta de tudo, todos os dias, o check do início do dia, que a gente fala assim, não, hoje tem que fazer isso, você sabe que vai, assim, se conseguir 50%, está ótimo, você não consegue dar conta de tudo, e eu passei por uma fase de me cobrar demais, demais, e até hoje eu me cobro, tipo, poxa, eu deveria ter visto tal coisa, isso na empresa mesmo, nossa, eu deveria ter feito reunião com fulano que pediu, e de repente tomou uma atitude que, né, uma decisão que eu não concordava, mas depois que ele já tomou, eu não tive aquele tempo de, é, redirecionar aquela decisão, enfim, então, eu tenho sido mais carinhosa comigo, para ficar melhor emocionalmente, saúde mental, e saber que eu não vou dar conta, que eu não sou perfeita, e falar isso para as pessoas, Ana, acho que é o mais importante, falar, eu, todo dia, todo dia na empresa, eu falo sempre uma coisa, pode ser grupos diferentes, assim, mas eu sempre falo, gente, a pessoa que mais erra nessa empresa sou eu, está tudo bem errar, está tudo bem errar, claro que depende da consciência da pessoa, o que ela faz a partir desse erro, se vira um aprendizado, mas eu sou a pessoa que mais erro, porque as maiores, é porque tu é a pessoa que mais toma decisão, então não tem como não errar, e isso vai para a vida pessoal também, então, eu acho que tem critérios e prioridades, então assim, hoje, hoje não, mas desde o início, eu sempre tive a prioridade, de ter um negócio, onde eu pudesse trazer a minha filha junto, porque eu sempre gostei de trabalhar, então eu faço o que eu amo, ela era pequenininha, ela já ia para a empresa comigo, vira e mexe, ela está comigo, viaja, a gente trabalha, a gente vai viajar semana que vem, para visitar um fornecedor, nosso maior fornecedor, que fica na Alemanha, e aí eu estava falando já, ai gente, no almoço com a minha família, falando para a minha mãe, ah, então vou viajar e tal dela, eu não vou junto, eu disse não, nessa não dá, porque é fábrica, é laboratório, não dá dela, mas eu faço parte da simple, você tem que virar, gente, então assim, eu criei uma cultura nela, de que ela entende, que sim, é possível ela ir se divertir, e viajar junto, porque se não, se eu conseguir, se eu quiser separar todas as áreas bonitinho, vai dar um BO, e não vai dar certo, então eu vou no bem bolado, isso é muito louco, eu fiquei lembrando também agora, acho que 90% das minhas viagens de férias, quando criança, era alguma viagem de trabalho, do meu pai e da minha mãe, assim, que nos levavam juntos, que era o momento que eles iam viajar, então a gente ia junto, achava outra programação, acho que é, uma boa ideia, tanto que ela já tem até um e-commerce, hoje em dia, depois a gente passa o endereço, se amanhã chegar, ficar igual você, está maravilhoso, se ela tiver essa memória, está ótimo, mas agora sim, estamos a gente se encaminhando ao fim, infelizmente, Pathy, pergunta final, que a gente quer muito saber, e compartilhar com todo mundo, afinal de contas, o que tem na tua carteira? Então, acho que eu falei um pouco, assim, vou compilar do que eu falei ao longo da nossa conversa, eu não considero que seja tão conservadora, eu fico ali na média, eu vou para as empresas que tem esse alinhamento, esse fit com os meus propósitos, assim, e eu quero entrar em uma fase, que você sabe bem, que é investir em outras mulheres, então uma fase de investidora anjo, é algo que eu desejo, mas que eu preciso de mais tempo ainda também, para entrar nessa fase, porque aí eu acredito que você pode fazer o bem, investir em pessoas que precisam, e você ainda ter uma rentabilidade a partir disso, então tem o que eu estou fazendo, e tem o que eu gostaria de fazer ainda, que eu estou indo para esse caminho. Breve. Maravilhosa. Alguma dica, alguma coisa que tu queira compartilhar, mensagem final? Eu acho que tem uma mensagem que não existe fórmula, não existe uma fórmula, vocês vão falar com muitas mulheres, cada uma vai ter uma fórmula diferente, e a gente pode sempre se inspirar em alguém, mas você pega aquele conhecimento daquela pessoa, vai ouvir um podcast, ver um videocast, mas você vai pegar e vai aplicar a sua realidade, vai filtrar, nada do que a gente falou aqui é 100% correto, cada um tem a sua realidade, então assim, às vezes a pessoa está falando, nossa, mas ela fez assim, eu vou fazer, pega, filtra, traz para a sua realidade, digere a informação, e aí você consegue aplicar. Com carinho. Com carinho, cuidando de si própria, sem se cobrar. Falando em fórmula, só antes de finalizar, esses dias eu estava escutando, acho que foi do Warren Buffett, que perguntaram para ele, ah, se tu acha que tem uma fórmula, por que não está todo mundo rico, né? E que ele respondeu, ah, porque todo mundo quer ficar rico rápido. Exato. Então eu acho que fica também a mensagem final, que as coisas levam tempo. Está aí, né? Quanto tempo tem assim por no mercado, né? Todas as empresas, então, não existem fórmulas mágicas, né? Nós somos uma construção de tudo que a gente viveu. É isso. Perfeito. Patícia, demais. Amei. Eu podia ficar presa nesse podcast há bastante tempo. Não, gente, eu amei. Eu falei no início, eu estou muito feliz. Esse projeto de vocês é lindo, 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 assim. Acho que é um encontro perfeito entre vocês. Que venham muitas temporadas. Que venham muitas. Eu vou estar lá assistindo todas. Obrigada, Pati. Foi demais. Obrigada, gente. Obrigada, Pati. Obrigada, Ana. Valeu, Manu. Obrigada a todo mundo pela audiência. comentem, curtam, compartilhem, né? E nos vemos no próximo episódio.